Mas essa história da contada é diferente, escute Se você fecha os seus olhos e que você imagina Depois de uma promessa se cumprir Deus chamou Abraão e ele disse, eis-me aqui Toma agora o teu filho Isaac E a quem tanto amas me segue para morir E ofereça-o em seu local Estou em uma das montanhas que eu vou te mostrar Já era madrugada e antes do sol raiar Abraão se preparava para caminhar Tomou consigo o seu servo do seu filho Isaac e partiu Deus dias se passavam e nada de chegar Ninguém sabia onde era o lugar Mas Abraão ergueu os olhos e de longe vir Ninguém sabia o que estava acontecendo Mas Abraão estava entendendo Que a sua fé Deus estava querendo provar Deixou seu servo e levou o seu filho Pegou o putelo e partiu a caminho Deixando a promessa que os dois iriam retornar Mais uma pergunta Muito incomodeu E Abraão quase não respondeu E Isaac disse que tudo está pronto Mas o cordeiro meu pai onde está Deus proverá E Abraão Deus proverá Deus proverá A versão na sua casa Deus proverá Deus proverá Não vai importar nada Deus proverá Deus proverá Deus proverá uma porta aberta Deus proverá e a vitória certa Deus proverá Deus proverá Abraão o altar logo preparou Pegou seu filho e daqui o amarrou E Deus do céu olhou aquela cena triste Quem sabe até duvidou e disse Será que o seu único filho não vai me negar? Então Abraão é que eu o telo Uma voz pra tu Abraão não mate o seu filho Pois agora eu sei que termina o Senhor Deus proverá Deus proverá A versão da sua casa Deus proverá Não vai encontrar nada Deus proverá Deus proverá Deus proverá Uma porta aberta Deus proverá E a vitória certa Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Amém querido Deus proverá Deus proverá Amém querido Deus proverá Deus proverá